Me dá a imagem, dois homens em uma moto assaltam pessoas em um ponto de ônibus na Brasilândia. Olha as moças ali, esperando. Olha lá, tem uma faixa de pedestre ali, o cara pegou a bolsa. Olha lá, pegou mais uma, passa, passa tudo e vai embora. É como se ele tivesse passado pra pegar uma quentinha, sabe? Eu vou pegar, minha mãe deixou uma marmita pra mim ali, eu vou passar pra pegar. Aí a outra chega ali, ó, e olha, meu Deus do céu, foi assalto, nem vi. Olha lá, põe de novo a imagem pra mim, por favor, põe de novo a imagem. Tem um ponto de ônibus e tem uma faixa de pedestre em frente ao ponto de ônibus. É mais uma coisa errada que tem lá na Brasilândia, hein? Alô, meus amigos da Brasilândia. Olha o cachorro, ó. Ô, Lombardi, não pode ter um ponto de ônibus na frente da faixa de... São dois ali, tá vendo, ó. Carona que pega a bolsa. Olha lá, dois na moto, o de trás pegou as bolsas das mulheres. Antigamente, só bacana que era assaltado. O pessoal mais humilde, o pessoal não roubava. Hoje os caras roubam qualquer pessoa. E olha, isso acontece todo dia, infelizmente. Todos os dias, todos os dias. Você não pode ter um celular melhor. Você não pode ter uma bolsa, né? Olha lá, os caras passaram no ponto de ônibus. E aí o pior é que tudo leva, sabe o quê? Os documentos todos. Acaba com a vida da pessoa, precisa ter tudo de novo. E olha, muita gente anda com cartão, por isso eu aviso, ó. Cartão de banco, cartão de... Só um só. E olha lá quando precisar, não ande. Me dá imagens da cidade. Atenção, 29 graus é a temperatura. Agora existe a possibilidade de chuva à tarde, tá bom? Tá aí pra você imagens da Barra. A Barra Funda, zona oeste de São Paulo, onde fica a Rede Record. Televisão. Aqui a notícia não para. Assaltantes são detidos com instrumentos musicais. A polícia também encontrou com um homem e um menor, 30 porções de maconha e um faqueiro avaliado em 5 mil reais, além dos instrumentos. A polícia chegou até eles através de uma denúncia anônima. O menor foi apreendido e o maior preso. Isso aconteceu em São Sebastião, no Distrito Federal. Vem pra cá, vem pra cá. Olha, de todos esses instrumentos, sabe qual é o único que o rapaz vai conseguir tocar agora na cadeia? Não. Cavaquinho, porque dá pra tocar o gemado, Lombardi. Aqui, ó. O cavaquinho, ele consegue tocar o gemado, os outros ele não consegue, Lombardi. Vem pra cá que a notícia não para. Reportagem que acaba de chegar é ao vivo, minha gente. Aqui não tem nhenhenhen, é uma notícia atrás da outra. Seja bem-vindo à Rede Record. Eu tenho um mistério agora pra compartilhar com você. É um mistério envolvendo a morte de um rapaz de 32 anos. Prepare-se. Ele é designer, 32 anos, saiu pra beber com os amigos. Quando tá voltando pra casa, ele foge de uma blitz, porque ele está com a carteira de habilitação vencida. A polícia começa a correr atrás dele, faz a perseguição, zona sul de São Paulo. Eduardo, é esse rapaz aqui. Tava com a habilitação vencida e tinha bebido. Ficou com medo da blitz, fugiu. A polícia pegou. Ele foi levado pra delegacia. Horas depois, o rapaz é encontrado morto dentro da delegacia. Cristina Skaffi, a nossa repórter, foi até lá. Fecha lá, Marcião. Balança. Quero ver essa reportagem. Apenas amigos mais próximos e a família. Assim foi o velório e o enterro de Eduardo Silveira Clemente, um designer de 32 anos, no cemitério do bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Todos em silêncio, abalados. Ninguém quis falar sobre o que aconteceu. Amparada, a mãe só fazia uma pergunta. Por quê? Eduardo estava de moto. Segundo a polícia, na Marginal Pinheiros, teria furado uma blitz da PM. Sem obedecer a ordem de parada, ele seguiu para esta outra avenida, também na zona sul. Os policiais seguiram o rapaz, que bem aqui, teria caído da moto. Além da carteira de habilitação vencida, Eduardo ainda, de acordo com a polícia, estava alcoolizado. O exame do bafômetro constatou a embriaguez do rapaz, de classe média alta. Da avenida, Eduardo veio para esta delegacia, no bairro do Campo Belo. Aqui, enquanto o delegado decidia pela fiança, Eduardo foi para a carceragem, nos fundos do prédio. Pouco depois, o rapaz foi encontrado dentro da cela, com a camiseta enrolada no pescoço e amarrada à grade da cela. Eduardo ainda foi socorrido e levado para o hospital, mas os médicos atestaram que não havia mais o que fazer. O rapaz estava morto. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de Eduardo, que aconteceu dentro da carceragem desta delegacia, e que ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, colisão e desobediência. A nota ainda ressalta que ele estava sozinho na cela e foi encontrado enforcado com a própria camiseta. A assessoria da Secretaria não divulgou informações do boletim de ocorrência, como costuma fazer em outros casos. A Corregedoria da Polícia Civil esteve no distrito e acompanha a investigação. A carceragem passou por perícia do Instituto de Criminalística. Está aí, essa perícia vai dizer se esse rapaz tirou a própria vida ou se alguém tirou a vida dele. Então, mas eu pergunto, e onde é que está o responsável pela carceragem? O famoso carcereiro. No distrito policial, são cinco celas, no máximo. Onde é que está esse homem que tem que tomar conta? E os presos do lado? Será que tinha preso do lado? Isso tudo tem que explicar. Pode ter tirado a própria vida, mas que daria tempo se alguém corresse lá e evitasse. Tem muita coisa para ser, tanto é que a Corregedoria esteve lá para explicar isso. E vale dizer que esse rapaz, ele fugiu de uma blitz. Entendeu? Ele ficou com medo porque ele tinha bebido. E estava sem habilitação. E estava sem habilitação. E ele ficou com medo. Aí ele foi levado para a delegacia, horas depois foi encontrado morto. E ele não é um bandido. Ele não é um bandido. Eu acho que o que aconteceu ali, deveria ter habitado uma fiança, como arbítrio ou fiança, para tanto criminoso. E por que não habitaram uma fiança, porque ele não tinha dinheiro para pagar? Eu queria ouvir, sabe quem? A família desse rapaz. Eu queria saber o que a família está pensando neste momento de tudo isso. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto, para que a verdade apareça ou que essa informação seja confirmada, se foi realmente isso que aconteceu. Muito bem. Vem para cá. Vamos para o telão? Telão do Gotinão, reportagem que acaba de chegar. Eu vou mostrar para você agora. Duas pessoas morreram. Duas pessoas ficaram feridas depois de uma explosão de gás agora de manhã numa casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Uma das vítimas é uma jovem de 22 anos. As casas vizinhas também foram danificadas com o impacto. Olha, as cenas são impressionantes. Com o impacto, veio tudo para baixo. A reportagem completa agora com Jesus Mosquera. Vamos ver. No chão, em frente ao que restou da casa, está uma das quatro vítimas. O coração de Maria Edilza, de 55 anos, parou de bater em razão dos ferimentos. O soldado Marcos, do Corpo de Bombeiros, fica de joelhos diante dela e usa o peso do corpo sobre as mãos para aplicar a massagem cardíaca. Não há tempo a perder. Dona Maria Edilza é levada ao hospital. E o trabalho do soldado Marcos continua. Como é que ela estava naquele momento? Ela estava em parada cardiorrespiratória. Aí o pessoal do SAMU conduziu ela para o hospital. Enquanto isso, os tripulantes do helicóptero Águia, da Polícia Militar, aguardam mais uma vítima no estacionamento de um shopping perto do local. É um homem de aproximadamente 25 anos, chamado Paulo. Ele é morador de outra casa no mesmo terreno. Está consciente, porém, em estado gravíssimo, com 90% da pele queimada. Este vizinho ajudou a socorrer. Só dizia para tirar ele dali rápido. Só pedia para tirar ele de lá. Três vítimas foram levadas para hospitais daqui da região. Tudo o que poderia ser feito para socorrê-las foi feito. E a quarta vítima acabou não resistindo. Uma moça de 22 anos que morreu debaixo dos escombros. Thaís Costa era uma menina alegre e sorridente. Mas vinha passando por um momento difícil. A Thaís estava procurando emprego a semana inteira. Ela não achava, ela chorava porque ela queria o emprego. Não estava achando e aconteceu essa tragédia, uma desgraça. Thaís era filha da mulher resgatada em parada cardíaca. E irmã de uma adolescente de 16 anos que teve ferimentos menos graves. Eduardo também ajudou no socorro dela. Tiramos todos os escombros de cima dela e conseguimos tirar ela viva. Do alto, é possível ver o tamanho da destruição. A gente está aqui em cima da laje de uma casa vizinha. E a gente daqui tem a noção da força dessa explosão. Olha, essa outra casa com todas as janelas estouradas. Vai ter muito trabalho aí pela frente também o pessoal da defesa civil da prefeitura da cidade de Taboão da Serra. As casas vizinhas não apresentam risco, já foi feita uma avaliação estrutural. O que tem lá hoje é um resquício de escombros que a gente, assim que a perícia liberar, a gente vai acabar de demolir para liberar o local. Olha, veio tudo para baixo. O Jesus Mosquera está lá, o nosso repórter. Jesus, só peço que você tome cuidado, porque eu sei que você está aí dentro mesmo do local onde tudo aconteceu. Só toma cuidado para mostrar para o nosso pessoal que está em casa o que aconteceu nesta manhã. Pessoas mortas, pessoas feridas. Tem gente com 90% do corpo queimado no hospital. Jesus, atualize o noticiário, por favor. É, Gotino, esse que está com 90% do corpo queimado é o Paulo. A gente só sabe o primeiro nome dele. Os bombeiros procuraram os documentos pessoais, não encontraram. Por enquanto, ele está sendo chamado apenas de Paulo. Saiu daqui conversando, consciente, mas ele foi piorando à medida em que o tempo passava. A gente sabe que numa situação em que a pessoa fica com 90% do corpo queimado, ela acaba correndo muito perigo nos dias seguintes às lesões, porque a pele serve de proteção contra bactérias. Então, é muito comum, durante a recuperação no hospital, os pacientes apresentarem quadros de infecção com febres altíssimas, forçando os médicos aí a darem grandes doses de antibiótico. Portanto, ele vai ter uma luta ferrenha pela vida agora, Gotino. Assim como a Franciele Costa da Silva, essa adolescente de 16 anos que também saiu daqui consciente conversando, mas que agora, segundo informações da Polícia Civil e do pessoal da Secretaria de Saúde, está em estado grave. A natureza das lesões dela foi um pouco diferente. Enquanto o Paulo teve queimaduras em 90% do corpo, a Franciele teve muitos hematomas, suspeita de hemorragia interna, suspeita de fraturas. Por esse motivo, então, ela foi para um hospital diferente do que o Paulo foi. Paulo, no Hospital das Clínicas, e a Franciele, no pronto-socorro daqui de Itabon da Serra. E o pessoal da Defesa Civil aí, tentando dar um jeito aqui no local, para que volte a ser ocupado, Gotino. Obrigado, Jesus, pelas informações. E o Jesus Mosquera tem razão. Pode cobrir com as imagens da explosão que aconteceu hoje, os homens trabalhando agora. O Jesus tem razão. O doutor Abib, que é um amigo meu, médico, sempre quando eu tenho uma dúvida na área médica, eu ligo para ele. E ele me disse uma vez, Gotino, quando a pessoa tem mais de 70% do corpo queimado, dificilmente ela resiste, justamente por isso, por conta das infecções. O Paulo está com 90% do corpo queimado. Claro que é a nossa torcida, as nossas orações, para que as pessoas sobrevivam. Olha só, olha só, esse é o Paulo, olha aí, foi o primeiro a ser retirado, não foi nem de maca. Essa moça de vermelho, ela ajudou demais, porque ela é moradora da região, eu não sei se ela é enfermeira ou se ela é médica, mas ela ajudou demais a socorrer as vítimas desta explosão. Veio tudo para baixo na manhã de hoje, o Lombardo estava nessa cobertura pela manhã, nos jornalísticos da Record. Ela é enfermeira, mora no corredor, neste corredor são cinco casas, as cinco casas são da avó dela. Ela voltava do trabalho quando entrou em casa e ouviu a explosão. E ela foi, inclusive, orientou, ela ajudou os bombeiros e orientou. Uma heroína, né? Uma heroína. Ela foi incrível, foi incrível. Agora, a perícia que vai dizer se foi o botijão de gás ou se foi o gás de rua, viu? Vamos lá, seguimos aqui. Qualquer novidade, o Jesus chama a gente ao vivo. É o jeito Record de fazer jornalismo. Você vai ver agora uma intensa troca de tiros entre bandidos e policiais. Tem um detalhe, isso aconteceu em São Paulo, em plena luz do dia. Grande São Paulo. Os criminosos estavam armados com fuzil e metralhadora. Tinha uma arma lá capaz de derrubar um helicóptero. Tudo começou quando a polícia chegou. Ela desconfiou de algumas pessoas e deu o bote certo. Quando você ouvir, você fala, Gotinho, isso é Rio de Janeiro. Lembre-se do que eu falei. É Grande São Paulo. Balança a reportagem. Fecha lá, Marcião. O morador registrou o tiroteio. Nas imagens, não é possível ver os criminosos, apenas a movimentação de policiais. PMs descem correndo da viatura e a troca de tiros recomeça. De acordo com os policiais, os criminosos estavam armados de fuzil e metralhadora .50, capaz de derrubar um helicóptero. Tudo começou quando policiais que faziam um patrulhamento desconfiaram de dois homens em um carro. Na divisa entre Vargem Grande Paulista e Cotia, próximo à rodovia Raposo Tavares, eles abandonaram o veículo e começaram a atirar contra os policiais. Um mecânico que trabalhava perto dali ficou assustado com a quantidade de tiros. Durante o confronto, os bandidos conseguiram fugir. Eles abordaram um motorista e roubaram o carro dele. Na cidade de Embu das Artes, conseguiram despistar a polícia. No carro, que foi abandonado, foram localizados explosivos, carregadores e muita munição. Até agora, os criminosos não foram localizados. Olha, em plena luz do dia... Olha, nada contra o Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Cidade que eu adoro. Cidade maravilhosa. Mas isso a gente costuma ver, aqueles tiroteios nos morros. Agora São Paulo é essa. Ô, Lombardo, olha aí, ó. Agora, desculpa, hein, gente? Desculpa. Eu fico com pena dos policiais militares atrás da viatura ali, ó. Com a pistola .40. Como é que o policial... O policial tem que ser bem remunerado, bem aparelhado. 2011, eu acho. Eu fui pro México, Guadalajara, fazer o pan aqui pela Record. Você precisa ver lá a polícia, como é que a polícia tá andando hoje. Sabe que carro é? É... Camaro. Camaro, não é amarelo, não. É Camaro, preto e os policiais com a metranca na mão. E blindado. E blindado. Bandido, vem pra cima, não vem. Aí o policial atrás da viatura, escrito Rondos Colar na viatura. E o policial tendo que enfrentar a bandidagem ali, ó. Aqui quem anda realmente, às vezes, com fuzil ou submetrador é o pessoal da rota. É. O pessoal do tático, dependendo da força tática. Mas a grande maioria anda com pistola .40. Agora, o poder de fogo dos criminosos é impressionante. Isso aí, gente. Tem que aparelhar a polícia, tem que remunerar bem os policiais, tem que extirpar as laranjas podres de dentro da polícia, que tem uma ou outra. Dentro de 100 mil, deve ter meia dúzia. Agora, tem que tirar fora e dar condições para que os policiais, para que os bandidos tenham medo da polícia e a sociedade tenha admiração pelos policiais. Vamos lá, eu torço que isso ainda vai acontecer. Vem pra cá. Você vai conhecer agora uma família. Ô, Gotinho, você vai apresentar uma família pra gente? Não. É uma família de estelionatários. Uma família que já enganou centenas de donos de carros de luxo. Até gente famosa já caiu no golpe. Posso falar um deles? Raul Gil. Caiu num desses golpes. Amigo nosso aqui, o Raul Gil. A loja fica numa área nobre de São Paulo. Os criminosos agem assim. Eles atraem os clientes que têm carros luxuosos. Fala, você não quer vender? Põe na minha loja. Aí eles vendem o carro, tá lá consignado. Eles vendem o carro e não repassam o dinheiro pro dono. E também não entregam o documento pra quem comprou. E eles são violentos com quem vai reclamar. Você vai reclamar lá, a chance de você tomar um tapa na orelha é grande. A chance de você tomar um catiripapo, dá uma olhada nessa denúncia que o jornalismo da Record faz agora. Fecha lá, Cazão, quero ver. A agressão contra a equipe. Você tá louco, papai? Eu tenho uma desgraça nessa câmera aí. Você tá louco, papai? Eu não posso... Eu não quero estar apesar de nada, papai. Não posso fazer isso? Não posso. Você não pode tomar ele na minha empresa, não. Já foi sentida na pele por várias vítimas desta loja de carros de luxo em São Paulo. Gerenciada por uma família de estelionatários. No domingo passado, foi a vez desta cliente. Ele me alcançou, pegou no meu braço e fez como se fosse me bater. E aí eu consegui me sair, me afastar dele. Chegaram outras pessoas, tiraram ele de perto de mim e ele começou a me ameaçar. Aqui, quem olha para a fachada deste prédio, numa área nobre da Zona Sul, imagina um bom negócio. Mas não demora muito para essa história começar a mudar completamente. Aí aquele negócio que parecia certo e seguro vai se transformando num problema. Mesmo assim, os vendedores sempre têm desculpas e com isso ganham tempo. Quando o cliente percebe a real situação, já é tarde. Ele virou uma vítima. O cardápio de carros é atraente. Marcas e modelos de montadoras conceituadas. Veículos luxuosos. Alguns de centenas de milhares de reais. Tudo feito para não despertar a desconfiança do cliente. Primeiro, ele é atraído à loja quando anuncia o carro pela internet. Os computadores desta sala mostram que os vendedores farejam novas vítimas em sites de busca. Ele olha os anúncios de carros importados, eles ligam para o cliente, fala que tem uma pessoa muito interessada nesse tipo de carro, para que eles levem até a loja que a pessoa vá ver. Mas na realidade... Eles vendem o carro, não pagam a pessoa, não entregam o documento de compra e venda para quem comprou. Ele enrola os dois lados. Famosos já caíram no golpe. O apresentador Raul Gil deixou uma macerate em consignação na Euromotors. A loja vendeu o carro por 170 mil para o artista plástico Claudio Tosi e pagou o Raul com um cheque sem fundos. O apresentador conseguiu recuperar o veículo, mas o artista ficou com o prejuízo. Este é Mikael Heinberg, proprietário da Euromotors e chefe da quadrilha que já lesou centenas de clientes em todo o Brasil. Ele aparece nestas imagens no momento em que nossa equipe era colocada para fora da loja. O contrário da fachada imponente da loja, o perfil do dono gera desconfiança. Mikael tem só 24 anos e foi estagiário de direito. Para demonstrar autoridade e credibilidade, diz nas redes sociais que é delegado. Mas o perfil que melhor define Mikael está nas páginas do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública. Depois que foi detido no ano passado, Mikael continua indo à loja, mas só aparece assim, escondido. A mãe, Flávia, foi quem começou o negócio, ao lado do ex-marido Davidson, que já teve a candidatura para vereador caçada pela Justiça Eleitoral. O tio, Dejair, outro que faz parte do esquema, tem dezenas de processos na Justiça. Num deles foi condenado por falsificar dinheiro, um currículo e tanto. Na maioria dos casos, os donos de carro tentam desesperadamente recuperar parte do bem perdido para a quadrilha. Já foi decretada prisão de alguns desses indivíduos durante um dos inquéritos policiais, onde está sendo investigada a possibilidade de ter sido formada uma organização criminosa. Justamente nesse inquérito, foi decretada uma prisão temporária de cinco dias desses indivíduos investigados. Nada do que parece aqui é, nem o imóvel da loja, que eles dizem ser próprio. O documento obtido num cartório mostra que o prédio pertence a outras pessoas. Mikael gosta de ostentar o luxo alheio. Aqui, ele comemora a chegada de mais um carro à agência. O valor deste veículo conversível pode chegar a 200 mil reais. A frota toda de carros da Euromotors vale quase 5 milhões. Enquanto não engana o próximo cliente, Mikael aproveita para dar umas voltas com os carros à venda. Este pertence a um motorista de Santa Catarina. Por duas vezes, flagramos o estelionatário dirigindo o veículo. Esta outra vítima passou pela mesma situação. Você sempre falou que estava com um comprador e agora está cheio de amassado. Fui funcionar o carro, vi que a quilometragem não era que eu tinha deixado também. Era diferente? Era diferente. Ele estava com 2 mil quilômetros a mais. Boa-fé ali não existe. Você está louco, rapaz. Eu tenho uma desgraça nessa câmera aí. Eu não posso fazer nada, rapaz. Não posso fazer isso. Não posso. Você não pode tomar aquele negócio da empresa, não. Está aí, cheio de machão, hein? Tem que usar essa disposição para trabalhar e pagar os outros. Mas você sabia que é sempre assim, né? O sujeito é... Batendo no repórter ali? Envolvido em golpe, cheio de estelionato. E não é um caso só. Não, então. São vários. E aí vira como se fosse o machão da história. Lombardi, hoje no Jornal da Record, uma nova reportagem sobre essa denúncia grave, hein? Isso aí. E a polícia pediu a prisão temporária de algumas pessoas envolvidas com essa empresa aí, viu, Gotinho? Vamos lá. Logo mais, Jornal da Record. O mais completo noticiário da sua noite. Jornal da Record imperdível. Agora, olha essa história. Uma mãe acusa o ex-marido da filha de forjar um acidente de trânsito. O casal estava no carro, mas apenas a filha morreu. O homem chegou a ser preso, mas responde ao crime em liberdade. Olha que história. Parece filme, mas é realidade da vida aqui no Brasil. Balança. Para a família de Andréia, as ferragens do acidente podem esconder a verdadeira intenção de um crime passional premeditado, onde a batida entre o carro que pertencia a Andréia e era dirigido por Michael e este caminhão seria um disfarce, com detalhes calculados. O suposto falso acidente aconteceu por volta de nove e meia da manhã nesta rodovia que liga Nazaré Paulista a Guarulhos. O que a família da Andréia não entende é o que teria acontecido com ela desde o momento em que ela saía do terminal rodoviário com o Michael até a rodovia onde ela morreu. O caminhoneiro descia exatamente por esta curva, passava por aqui e, de acordo com os relatos dele, a cerca de 100 metros de distância, ele percebeu que o carro onde estava o casal vinha pela contramão. Ele não tinha alternativa, não tinha como desviar. E ele ainda disse, de acordo com os relatos, que o motorista, o Michael, teria jogado o veículo da forma com que o passageiro fosse mais prejudicado, no caso, a Andréia. A família da vítima, inclusive, acredita que neste ponto ela já teria sido assassinada. O laudo com a causa da morte aponta politraumatismo e diz também que por conta do acidente não é possível ter certeza ou não que a vítima pode ter sido assassinada antes do impacto da batida. Nós tivemos acesso a um áudio do caminhoneiro que se envolveu no acidente. Eu comecei a descer e aí, quando eu terminei a curva, eu dei de cara com esse carro na contramão, em alta velocidade. Aí eu tentei tirar o máximo que deu possível para me tirar do carro, aí ele bateu do lado direito do meu caminhão, do lado do passageiro do carro dele também. No áudio, ele diz também que Michael teria dito no local que a intenção dele já era matar a Andréia. Ele falou para o policial que queria matar a mulher de um jeito ou de outro e eu queria matar ela. No dia do tal acidente, Michael foi preso em flagrante. Passou 11 dias atrás das grades. Depois, pagou fiança de 7 mil reais e está em liberdade. Representa para mim que a vida da minha filha não vale nada, né? Porque 7 mil vale 7 mil reais só. Para mim, ela tem um imenso valor. Hoje, os dias para mim são imensos, porque entra dia, sai dia, eu não vejo ela, não ouço a voz dela, entendeu? A família de Andréia entrou na justiça para tentar mudar o crime que Michael é acusado para que saia de acidente de trânsito para homicídio com a intenção de matar. Nós tentamos contato com o Michael e a família dele. Eles não quiseram gravar entrevista. Isso dói muito e bem saber que hoje eu estou presa aqui sofrendo a dor da perda, que é a pior coisa que existe para uma mãe que só sabe quem perde e ver um marginal desse, um assassino desse, no meio da rua. Que história, hein, gente? Olha, mudando de assunto, você quer ver uma cena ridícula agora? Dá uma olhada. Uma mulher sobe num caminhão, só que ela está sem roupa. Dá uma olhada. Fabiola Raipert, olha aquilo. Ó, a gente tem que colocar aquela... Essa manchinha para você não ver que a mulher está peladona. A mulher dirigiu um carro, tirou toda a roupa, fechou o caminhão, subiu em cima do caminhão, tiveram que trazer um guindaste para tirar ela lá de cima. Dá uma olhada, ó. Ó, ainda provocou um acidente, isso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, a polícia precisou bloquear o trânsito para prender a peladona e ela vai embora de maca, ó, vai direto para a viatura ali, para a ambulância. Chama o Samu, Lombardi. Deve ter cheirado uma cola forte essa mulher, não é possível. Sei lá. Ou então bebeu uma água... Olha o trânsito que ela provocou, ó, como se tivesse parado a marginal. É, completamente, olha aí, ó. Doida, doida. Que loucura. Olha, me dá a imagem do bigode. Quem tem o bigode mais bonito, Fabiola? Lombardi ou Lionel Rich? Você acha o Lomb? É o Lomb, é o Lomb. Entra lá no meu Instagram, arroba rgotino. A gente está fazendo esse concurso hoje. É no meu Instagram, arroba rgotino. Só dá ele, hein? O Lionel Rich está no Brasil fazendo shows. Olha, atenção. Já está valendo agora. Os pais têm direito à licença paternidade de 20 dias em vez de apenas 5. A lei foi sancionada ontem pela presidente Dilma Rousseff. Para isso, as empresas devem aderir ao programa Empresa Cidadã, que também prevê licença maternidade de 6 meses para as mulheres. Tá bom, tá? Informação importante, hein? Papai vai poder ficar mais tempo com a criança. Aproveita e dá uma força para a mulher, que a mulher fica sozinha nessa hora, né? Vamos lá. E por falar em papai, prepare-se que eu tenho uma reportagem muito legal para mostrar para você. Eu nunca vi nada igual. Eu tenho dois filhos, Rafael e Giovanna. Minha mulher estava lá grávida com o barrigão e ela falava, Ai, está chutando. Aí você corre e põe a mão. Aí nunca chuta quando você põe a mão. Parece que ele sabe. É o pai. O pai não vai ver. A mulher, quando fica grávida, tem o prazer de sentir o bebê mexer. Não é mesmo? Não é assim? O homem fica só ali, ó. Olha a cara do homem, ó. Ó. Fica só espiando. Tentando imaginar como que é essa sensação. Olha só o que pesquisadores fizeram. Arrumaram um jeito de mudar isso. Os homens vão... Eu não vou revelar. Você vai assistir. Você vai se emocionar. Essa reportagem vai balançar você. A mãe e a mão. Dedinhos afinadinhos, de fininho na barriga. Mexeu, mexeu, mexeu. O pai, que desgusto. E a mão dele chegando na barriga dela. Mas está repateando. Não sinto nada. A mãe e a decepção. O futuro pai não sente. Então, os homens trataram de dar um jeito nisso. Barriga de mentirinha. Silicone. Incansáveis testes na busca pelo chutinho na barriga. Tudo funcionando. Hora da emoção. Primeiro, o aparelho vai na barriga da mãe. E o médico explica. Come, mamãe, para o bebê mexer bastante. A barriga de mentirinha está conectada nela. E ao mesmo tempo, no papaizão. Aê, papai! Viu como é gostoso? Tem muitos pais que nem acreditam. É de verdade mesmo? Riso fácil, aflição. Ser mãe por alguns segundinhos fez o pai sentir o quê? Sinto como se move. Sinto como golpea. Ah, chora, chora. Agora vocês entendem a gente, né? Claro que entendem. É. Mais, hein, Lombardi? Lindo, emocionante. Deve ser uma sensação muito interessante. Eu não sou pai, né? Eu não fui você que é pai. Olha. Deve ser mesmo, né? Porque a gente percebe quantas mulheres estão mexendo aqui, estão batendo aqui. E uma cena que me deixou incrivelmente emocionado foi aquela cena que nós mostramos aqui. Da criança que saiu. Quando o médico cortou, cortou a... A gente mostrou outro dia, né? Nossa, que incrível aquilo, olha. Isso. A criança chorou, começou a chorar e veio pra vida. É incrível, impressionante. É aquele saquinho amniótico, né? A placenta ali, tá preso. Isso aí. Aí cortou, a criança nasceu. Olha lá, a criança tá ali, ó. Lombardi, bonita essa história? Lindo. Tem outra, tem outra história bonita pra compartilhar com o pessoal que tá em casa, que gosta de assistir o Balanço Geral. Idoso, desempregado, fez um cartaz pra pedir ajuda numa via expressa. Essa atitude desse velhinho chamou a atenção até da polícia. Olha o que aconteceu, saiba por quê. Vamos lá. Um idoso com fome pede comida às margens de uma via expressa. O apelo sensibilizou dois policiais militares. Eles foram ao supermercado e fizeram as compras para o velhinho. Os autores da boa ação estão chegando agora neste carro. É o Sargento Arjonas e o Cabo Viana. Eles trabalham aqui no Batalhão de Mesquita, na Baixada Fluminense, e estavam no patrulhamento de rotina quando avistaram o idoso com dois cartazes pedindo comida. Diariamente a gente esbarra com pessoas na mesma situação, pelas ruas, pedindo ajuda, pedindo dinheiro. E eu quero saber agora dos policiais o que havia ali de diferente que comoveu tanto vocês a ponto de ajudar. O fato dele simplesmente estar pedindo comida. Nada além disso, nenhum favor, nenhum dinheiro. Só comida pra levar pra família. Alguns quilos de arroz, feijão, farinha, macarrão, açúcar, salsicha e óleo foram suficientes para montar uma cesta básica. Tudo foi entregue ao idoso. Seu Joaquim tem 64 anos e está desempregado. Sem dinheiro, não suportava mais ver filhos e netos com fome. Criou o cartazes e foi para o Sinal de Trânsito pedir ajuda. Emocionado, agradeceu a força dos policiais que deixaram a mesa da família mais farta. Fizeram umas compras aqui pra mim, duas bolsas de compra, carrão, salsicha, massa de tomate, bastante coisa que eles deram antes. Tá aí, parabéns pra esses policiais, viu? Que atitude bacana, né? Legal isso, poder ajudar o próximo, fazer o bem, faz bem. E esse senhor aí, ele quer mesmo é comida, ele não quer dinheiro pra tomar cachaça. Porque tem um outro aí que pica pedindo, você vai querer dar comida, o cara não quer. O cara quer sabe o quê, né? O dinheiro pra tomar uma. Esse não. Esse aí tá precisando mesmo, tá com fome e quer levar comida pra casa. E é por aí mesmo, viu? Eu também sou sempre assim, eu não dou dinheiro não, eu dou comida. Comida. Pra criança, dou bala, inclusive. É. Agora, eu vou mostrar agora uma outra história. Olha, professor de escola pública, preso por racismo. Informaram que o professor fazia piadas na sala de aula com um aluno negro de apenas 12 anos de idade. A família da criança fez a denúncia e o professor foi em cana. Balança a reportagem, quero ver. Quando o filho contou o que acontecia nas aulas de português, a mãe ficou inconformada. Isso é muito grave, eu sempre ensinei meus filhos assim, olha. Cor, religião, sexo. Eu nunca distingui nada. Somos todos iguais, todos humanos. O menino de 12 anos revelou que frequentemente era alvo de piadas preconceituosas. E o mais absurdo, feitas pelo próprio professor. A aluna perguntou, né, pra ele. Professor, aí ele falou assim, oi, eu não tô te vendo. Como não tá me vendo? Ah, porque tá muito escuro aqui na minha frente. E ele falou olhando pro meu filho e se referindo ao meu filho. Meu filho se incomodou. Ele falou pro meu filho que o meu filho, quando caiu do céu, ele veio tostando lá de cima e quando ele chegou embaixo, ele já estava tostado. Os pais decidiram denunciar o preconceito e chamaram a polícia militar. Todos foram trazidos para esta delegacia. E aqui, o professor de português foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial. O professor de português trabalha na escola municipal de Praia Grande há sete anos. Ele passou toda a tarde na única cela da delegacia da mulher da cidade. Como injúria racial prevê pena menor que quatro anos, a delegada estipulou fiança. Já a criança, segundo a mãe, está abalada. Ele chora toda hora, ele não quer vir pra escola, ele diz que ele sente medo do professor. Que nem ele falou, mãe, agora o que ele vai fazer comigo? Ô professor, não faz isso. Você é professor. Você é professor. Não, não é, né? Não é professor. Estão me dizendo aqui, não, isso não é professor. Desculpa. Cara, isso não é coisa que se faz. Você tinha que estar ensinando o mundo pra essas crianças. Você tinha que estar colocando uma perspectiva pro futuro. Você, professor, deveria estar colocando na cabeça desse garoto negro de 12 anos que ele tem um mundo inteiro pra descobrir. Um mundo em que ele vai levar porrada, um mundo em que ele vai ser criticado, mas pra ele encarar tudo de boa, porque se ele estudar, se ele ler, se ele buscar, ele vai ser alguém na vida, porque não é fácil. Aí você vai, professor, e faz isso, traumatiza ainda mais essa criança. Ô Lombardi, põe a imagem da mãe aí, essa mãe. Tá certa ela, tem que correr atrás. Aí é a delegacia onde o professor foi levado. O crime de preconceito deveria ser inafiançável, viu, Lombardi? Inafiançável. E ficar preso até o julgamento do processo. O professor que deveria estar ensinando a igualdade, tá ensinando a desigualdade. Tá ensinando as outras crianças a praticarem o bullying, o preconceito. Ô professor, nota zero pra você, tá? Na minha escola, você tá reprovado. Vem pra cá. Atenção, tem denúncia contra profissionais da educação também. De novo, olha essa história agora. A mãe de um aluno, no interior de São Paulo, fez um boletim de ocorrência contra a diretora da escola. A mãe faz um boletim contra a diretora, acusando a diretora de maus tratos. Só que essa história tem uma reviravolta. A história muda. A diretora fica irritada, entra na justiça e processa a mãe. E agora, a diretora vai ser indenizada por calúnia e difamação. A mãe dispara contra a diretora. A diretora vai à justiça, se defende, acusa a mãe do aluno. Olha essa história, olha que polêmica. Balança a reportagem. A comerciante que prefere não se identificar, não muda de opinião. Continua a afirmar que os estudantes foram agredidos. Pegou pelo pescoço um aluno na sala dela e o outro que pegou pelo braço, longe das câmeras. É o que eles falaram. Tudo teria acontecido nesta escola municipal de Capela do Alto. Após serem chamados à diretoria por indisciplina, dois alunos relataram que teriam sido agredidos fisicamente pela diretora. Ficou alguma marca no pescoço? Ficou uma marquinha assim na hora. A senhora que chegou na casa? E a senhora não chegou a fazer boletim de ocorrência? Não fiz nada, fiquei quieto. Mas quem tomou as dores foi a comerciante. Ela não pensou duas vezes e organizou este abaixo-assinado questionando a conduta da diretora. O documento seria encaminhado à Secretaria Municipal de Ensino. Para ver o que eles podem fazer, conversar com ela e tal, tal, ver o que realmente está acontecendo e tal, tal. Mas aí ela ficou sabendo, depois fez um boletim de ocorrência. A resposta veio na forma de processo. Após todos esses boatos que surgiram, meu trabalho e de todos os profissionais aqui da escola ficou insustentável. Porque os alunos começaram a desafiar, digamos assim. Você se sente constrangida por uma culpa que você não tem. A justiça julgou improcedente a acusação dos alunos e condenou a comerciante por danos morais. A sentença determinou que ela pagasse 10 mil reais de indenização à diretora da escola. A gente se sente refém, muitas vezes, dentro da escola. Porque os alunos maltratam, os alunos xingam, os alunos agridem verbalmente, às vezes até fisicamente. E nós não temos um apoio da família nesse sentido. Então a escola fica sempre como a vilã da história. Tá aí, gente, que história, né? Que confusão. Bom, eu tenho uma reportagem exclusiva agora pra compartilhar com você que tá em casa. Uma câmera escondida, a nossa equipe usa uma câmera escondida. A nossa equipe de reportagem consegue registrar a exploração de crianças em um dos bairros mais ricos de São Paulo. Você vai ver agora meninos e meninas que são obrigados a trabalhar na porta de restaurantes badalados. Mas trabalham muito. Alguns já estão cansados. Eles trabalham até a exaustão. É uma longa jornada que começa pela manhã e vai até de madrugada. Olha a reportagem exclusiva que a gente vai mostrar agora pra você. A água da enxurrada, uma garrafa de vidro, os sacos de lixo de uma das regiões mais ricas da cidade de São Paulo. Esses são os brinquedos deste menino, sete anos de vida. Pelo menos dois deles passados nestas ruas, vendendo adesivos a clientes de restaurantes chiques. Ao lado da irmã e de uma colega, ele repete o pedido, todos os dias. Na hora do almoço, na hora do jantar e de madrugada. Eles não estudam, mas sabem bem como conquistar os clientes. Em inglês, a garota mais nova mostra como tenta vender os adesivos. Os responsáveis por elas são esses dois. O casal está sempre por perto, segundo o dono de um restaurante. Os pais, eles ficam sempre a uma distância, vamos dizer, que segura, né? Eles ficam a 60 metros de distância e as crianças têm um celular. Eles ligam pra criança e perguntam aí, já recolheu o dinheiro? Já tem dinheiro o suficiente? Flagramos o momento em que o menino conta o dinheiro arrecadado. Tem muito dinheiro aí? Ele fala ao celular enquanto separa as notas. Naquele dia, o trio faturou em torno de 300 reais. O dinheiro é entregue para o homem, sempre discretamente. O suposto pai, ao receber o dinheiro, vai ao supermercado e compra cerveja para os amigos de rua. Como as crianças flagradas nas ruas, existem mais de 500 mil em todo o país. Meninos com idades entre 5 e 13 anos que trabalham, ao invés de estudar e brincar. E esse número só cresce. Entre 2014 e 2015, aumentou mais de 15% segundo o IBGE. O problema é que o Brasil atuou durante muitos anos no combate ao trabalho infantil, tanto é que conseguiu essa redução. Só que agora, neste momento e no último ano, você teve um aumento. O governo federal encara isso como uma flutuação. Eu, particularmente, encaro isso como realmente um aumento do trabalho infantil em decorrência da crise econômica. A melhor saída é denunciar, segundo a Prefeitura de São Paulo. Nós podemos denunciar no Conselho Tutelar, podemos denunciar na Delegacia de Polícia, porque essa criança está sendo vítima de um adulto. Depois de um dia de trabalho, esta é a cama do garoto. Encostado na parede do estacionamento, por volta de meia-noite, ele mal tem forças para responder as perguntas. Está com fome alguma coisa? Mas diz o que acontece se não conseguir vender os adesivos que ainda tem na mão. Quantos que tem para vender ainda? Trinta? Se você não vender esses trinta, você não pode ir embora? O que a sua mãe faz com você? De cortar o coração, hein? Bela reportagem, denúncia exclusiva do jornalismo da Record, da Isabellini, os nossos produtores, o garotinho cansado, o garotinho ali exausto, ainda tinha que vender trinta adesivos, porque senão o pai e a mãe bate. Que tristeza. Olha, bate à vontade, sabe do quê? De passar lá, pegar esse garoto e levar ele, Lombardi, para jantar, para comer, para tomar banho, levar num lugar decente para esse menino descansar. Meu Deus do céu, é de rasgar o coração. Então, eu fico aqui emocionado, porque a gente vive num país que não olha para essas crianças. Que futuro que esse garoto vai ter, Lombardi? Nenhum. Na rua, nenhum futuro. Não vejo futuro. Esse dia está em casa, essa hora. Banho tomado, jantado, para ir para a escola no dia seguinte. Agora, isso está voltando de novo, porque houve uma época em que eles simplesmente desapareceram. Agora estão voltando de novo. Olha, hoje o Jornal da Record está preparando uma nova reportagem sobre esse assunto. O Jornal da Record está imperdível nesta noite de quarta-feira, hein? Acompanhe o Jornal da Record logo depois de Sansão e Dalila. Atenção, eu tenho uma denúncia agora. Uma mulher recebe um anticoncepcional, medicamento foi retirado num posto de saúde. Atenção, o medicamento foi retirado num posto de saúde da cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Outras pacientes também retiraram o anticoncepcional. O que é um anticoncepcional? Para a mulher não engravidar. Vamos resumir. Só que o comprimido está com a data de validade vencida. E aí, como é que fica? Balança, reportagem, tem denúncia no ar. Mais uma, quero ver. Este medicamento é um anticoncepcional que previne a gravidez por três meses. Só que o líquido para injeção, que está dentro desta caixinha, venceu há um mês. E mesmo assim, foi entregue na semana passada por funcionários dessa unidade básica de saúde em Itapevi. Foi por sorte que Edisângela percebeu o erro antes de fazer a aplicação. Um medicamento que vai vencer mês dois, eu acredito que eles têm que tirar mês um. Um mês antes, não um mês depois. Com a filha Elisa no colo, ela explica que começou a usar o medicamento logo depois de ter a bebê. E que uma nova gravidez agora seria mais do que indesejada. Eu não posso engravidar agora. Ainda mais nesse período que o próprio governo está falando, para as mulheres não engravidarem, porque está no período de zika, de dengue, essa questão toda de microcefalia que é terrível. Eu não posso engravidar agora de maneira alguma. Ela não está acostumada a pegar a caixa do remédio. Na maioria das vezes, a aplicação é feita na hora. As enfermeiras já chegam com a seringa pronta. O problema com a validade só foi percebido porque, desta vez, o marido dela retirou o medicamento antes da data da aplicação. Quando ela me ligou falando que o produto estava vencido, aí eu não acreditei, porque a moça tirou de uma caixa fechada. Aí eu imaginei assim, então o lote inteiro está vencido. E provavelmente outras mulheres vão tomar essa vacina, porque quando chegam no posto, elas não mostram a caixinha. Elas só aplicam e ninguém provavelmente não se importa com a validade do produto. Outra preocupação da família é com a saúde da criança, que também é atendida no mesmo posto. Eu não pego na caixinha das vacinas. Eu não pego porque eu chego, dou o comprovante, o cartão de vacina, e elas pedem para eu aguardar do lado de fora. No que eu aguardo lá de fora, elas preparam essas vacinas e eu entro com ela para ser aplicada. E quem me garante que essas vacinas também não estão vencidas? Na porta, conversamos com alguns pacientes. E esta aposentada contou que já teve o mesmo problema. Recebeu também uma medicação vencida. Estava vencido um mês já o remédio do meu filho especial. Aí a minha filha Aline viu e veio aqui e trocou o remédio. Agora, toda vez que eu pego aqui, eu já vejo a validade já. Você costuma pegar remédio aqui no postinho? Eu costumo, costumo sim, mas eu não checo a validade assim, na hora não, não vejo. Porque a gente tem certeza que a gente pega certinho. Especialistas afirmam que tomar um medicamento vencido é muito pior do que não ser medicado. Os efeitos adversos podem até agravar o estado de saúde do paciente. No caso de um anticoncepcional injetável, não há como garantir que a mulher estará protegida. Além de uma gestação indesejada, porque não dá para garantir que essa mulher vai estar protegida de uma gestação por conta dessa validade estar vencida, existem outros problemas. Essa medicação, dependendo da forma que ela está armazenada, que ela estava estocada, pode ter fungos, pode ter bactérias e causar inclusive problemas sérios de saúde a essa mulher. A gente espera que eles tenham um comprometimento, porque a saúde já está um descaso no país. E aí você vai retirar um produto, confiando que vai servir para a sua saúde. E o produto está vencido, o que a gente pode esperar mais do postinho ou da saúde pública, né? Tá aí, como diria o filósofo contemporâneo, compadre Washington, daqui nove meses você vê o resultado. Daqui nove meses você vê o resultado. A mulher não quer engravidar. Olha, a Secretaria da Saúde de Itapevi informou que a partir dessa denúncia vai instaurar um procedimento interno para apurar eventuais irregularidades e responsabilidades. Segundo a Secretaria, os medicamentos que eventualmente expiram a validade são retirados, inutilizados e, portanto, não são oferecidos às pacientes. Mas a denúncia está aí. Vamos lá. Novidade no transporte público. Já pensou em pagar a passagem de ônibus com cartão de débito ou de crédito? Isso já é realidade em Jundiaí, como mostra a repórter Larissa Alvarenga, que está lá. Oi, Larissa, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Jundiaí saiu na frente de todo o país e é a primeira cidade do Brasil a aceitar cartões de crédito e débito para pagar a passagem de ônibus. Esse novo sistema está funcionando desde segunda-feira. Eu já conversei com algumas pessoas aqui pelo terminal e a maioria está gostando da novidade. Além de ser mais uma forma de pagamento aos passageiros, essa nova medida visa diminuir a circulação de dinheiro em espécie dentro dos ônibus e, assim, aumentar a segurança. Agora vamos testar aqui. É uma maquininha comum de cartão, como essas de comércio. Vou inserir o cartão. Aí eu posso escolher crédito ou débito. Conectando. Agora vai pedir a minha senha. Aguarde em processamento. A senha. Transação aprovada. Agora vai aparecer aqui embaixo a liberação da catraca. Retire o cartão. E passe. Pronto. Viu? Super fácil e rápido. Agora, o preço é o normal da tarifa. R$ 3,80. Agora, quem tiver o bilhete único, que é o cartão exclusivo para o transporte público, vale mais a pena, porque aí tem o desconto. A tarifa sai por R$ 3,00. É com você, Gotino. Obrigado, Larissa. É o seguinte, só tem que mudar a catraca de lugar. Não pode deixar ela no começo do ônibus, porque senão vai ficar aquela filona, o pessoal apagar e o cartão não passa, tal. Põe a catraca no meio. Jundiaí saindo na frente. Beijo para a galera de Jundiaí. Trabalhei em duas rádios lá em Jundiaí. Comecei lá com 16 aninhos. Eu já estava pegando o cometa aqui na rodoviária e indo para Jundiaí. Vamos lá. Quem é Jovita? Quem é Jovita? Eu coloquei até no meu Instagram a foto do Juliano Marcos. E eu pergunto, que animal é esse? Você tem algum palpite? Não, não é cachorro. Que animal é esse? Que vive nas ruas de uma cidade. Ele é chamado de vira-lata, mas não é cachorro, não. Virou o xodó dos moradores. Por onde passa é o maior sucesso. É um animal que a gente não costuma ver na rua. De vez em quando a gente chama aqui um ou outro com esse nome, desse animal. Dizem que a Jovita não fica em casa porque ela quebra tudo em casa, por isso que ela fica mais na rua. É rueira. Olha, ela aprontou até com o nosso repórter Juliano Marcos. O que é a Jovita? Que animal é esse? Entra lá no meu Instagram, no arroba regotino. Dá o seu palpite e assiste a reportagem do Juliano que está muito engraçada e curiosa. Vamos ver. Você tem bichinho de estimação em casa? Tem um gatinho? Tem um cachorrinho? Deixa eu te perguntar uma coisa. Seus vizinhos gostam dele? Sim! Sabe por que eu estou te perguntando? Porque hoje no balanço você vai conhecer uma vira-latinha que uma cidade inteira adora. Eu estou em Jarinu, uma cidade que fica a mais ou menos 80 quilômetros de São Paulo. E daqui a pouquinho você vai conhecer a Jovita. Essa vira-lata que é cuidada por todo mundo. Todo mundo dá comida, todo mundo brinca com ela. Só que é um bicho meio diferente. Lorde. Lorde? Lorde. Desse tamanho. Eu tenho que ter medo de chegar perto dela? Não. Mais ou menos, porque ela é meio bruta. Estou procurando a Jovita. Eu não sei da Jovita, ela estava por aí, sumiu. Faz tempo que eu não viajar por aqui mais. Você viu ela hoje? Hoje de cedo eu vi. Tem uns cachorros aí grandão agora, que correm atrás dela, cara. A Jovita deve estar se escondendo lá. Nessa hora mesmo já era para ela estar por aqui já. Será que ela está lá? Não sei. Mas onde é que eu encontro ela? Ela deve estar lá para o lado do Campo Lago mesmo, lá na vila. Onde será que vai estar essa vira-lata que todo mundo conhece aqui, gente? A gente está procurando a Jovita. Ah, eu acho que ela está aqui para baixo, ó. Ali para baixo? É, ali, ó. Ela fica por aqui, sim. Ela mora aqui na rua. Vizinha dá água para ela, então ela vem aqui. Ela fica um pouco aqui, um pouco lá embaixo, um pouco para lá. A gente tem uma chance de encontrar a Jovita. E eu sentar aqui e esperar, ó. Porque falaram que essa água aqui, eles botam para ela. Vou ficar sentada aqui até ela vir tomar essa água. Uma hora ela tem que vir, né? Desistir de esperar aqui, gente. Está um baita de um sol. Vamos descer lá para a cidade. De novo? Ai, ai. Tudo bem, moça? Tudo. Como é que você chama? Paula. Paula, você conhece a Jovita? Conheço. Isso aqui é uma vira-lata que está sempre rodando aqui para o Jarinô. É, é verdade. O povo todo conhece ela? Conhece. O povo todo dá comida para ela? Dá comida. O povo todo dá água para ela? Dá água também. Mas onde é que está a Jovita? Ali. Você é a dona da Jovita? Eu sou a dona da Jovita. Eu não acredito. Mas como assim você é a dona da Jovita? Se o povo fala que a Jovita fica na rua? É porque ela não gosta de ficar presa. Ela gosta de ficar na rua. Mas você já tentou deixar ela em casa? Já. Não fica. O que aconteceu na sua casa? Ah, ela quebra tudo. Ela quebra tudo? Mas o que ela já quebrou? Ah, portão. A Jovita quebra o portão? É, ela quebra até panela se deixar em cima do fogão. Vamos encontrar ela? Eu estou curioso, gente. Você é de casa também, né? Para conhecer a Jovita. O que ela come? Ah, é de tudo. Que bicho? Será que é a Jovita? Você tem algum palpite? Cadê ela? Está ali. Você não vai acreditar, gente. Paula, você tem a Jovita há 17 anos? 17 anos. Mas como é que você ganhou a Jovita? É um rapaz, morava num sítio, e ele era de São Paulo. E ele ia embora, não tinha como. E eu tenho um filho. E a gente sempre, meu pai sempre teve gato, essas coisas. Aí ele foi e deu a Jovita para o meu menino, que já tinha 3 anos de idade. E desde então a Jovita está aqui? Desde aqui, desde todo esse tempo. A Jovita está chegando perto da gente. Não tem perigo. Posso mostrar a Jovita para o povo? Pode. Essa é a famosa Jovita, gente. É uma mula? É uma mula. Eu falo que você só vê essas coisas aqui no balanço. Vamos terminar a reportagem agora, com imagens da Jovita, com o bichinho de estimação do povo aqui de Jarinu, pelas ruas da cidade. A Jovita não quis saber da imprensa. Você sabe qual é a diferença de uma mula, jegue, um jirico e um asno? Não. Nem eu. Olha, a Jovita está famosa e não quis falar com a gente por causa da Fabiola Raipert. Aposto isso. Ela é famosa e não falou o quê? Vocês ficam falando dos famosos lá? Daqui a pouco tem a hora da venenosa com Fabiola Raipert. Abraço para o Juliano Marcos, um dos maiores contadores de histórias da televisão brasileira. Divertido, inteligente. Grande Juliano Marcos é repórter do Balanço Geral. Olha, cadê a foto dos bigodes? Quem tem o bigode mais bonito? Lombardi ou Lionel Rich? Ou Lionel Rich, né? Que é o Lionel Messi e o Lionel Rich. O Lionel Rich está cantando no Brasil. Está aqui no Brasil. O bigode... Olha o lombi, o big. O Lombardi é o nosso big, né? A Fabiola fala o bi. Segura o tchan, Lombardi. Segura o tchan, Lombardi. Quem tem o bigode mais bonito? Lá é o Lionel Rich ou o Lombardi. Entra no meu Instagram, no arroba rgotino. Segue o Gotinão e dá o seu palpite, dá a sua opinião. Eu acho que o bigode mais bonito é o do Lombardi. Eu não gosto de nenhum dos dois. Ou os dois são bonitos, bem aparados? Dá uma olhada. Vota lá no meu Instagram. Agora, deixa eu chegar aqui que eu tenho um recadinho pra você.